O Piauí registrou nesta semana mais uma morte por dengue na cidade de João Costa, a 488 quilômetros de Teresina. É o sexto óbito da doença em 2024. Em total, são 6.106 casos confirmados no Estado. E as mortes por dengue no país, de janeiro a março deste ano, já são mais do que o dobro do registrado nos três primeiros meses do ano passado. Em 2024, o Brasil bateu o recorde de casos da série histórica que começou a ser contabilizada em 2000. E o que deve ser levado muito a sério durante o tratamento de quem está com a doença, até para que não haja o agravamento dos sintomas que possa levar à morte, é a alimentação. A nutricionista Sayori Sato dá dicas e por importantíssimas agora no quadro Fala Nutri. Fala Piauí! A alimentação e a hidratação são importantes para a recuperação da pessoa que está com dengue. Vamos começar falando sobre a hidratação. Como há uma perda importante de líquidos por conta dos vômitos, diarreia e da febre alta, é importante aumentar a ingestão de água. Normalmente, uma pessoa deve tomar de 30 a 35 mililitros de água por quilo de peso corporal. Mas na dengue, essa quantidade deve ser aumentada para em torno de 45 a 60 mililitros por quilo de peso. Por exemplo, se uma pessoa pesa 60 quilos, normalmente ela tem que tomar 2 litros de água por dia. Mas se estiver com dengue, a ingestão de líquidos deve ultrapassar os 3 litros e meio. Para reforçar a hidratação, vale ingerir soro caseiro ou então soro de farmácia. A água de coco também é boa fonte de hidratação e você pode ingerir de 1 a 2 copos por dia. Tônicos, como as bebidas esportivas, também são indicados, porque, assim como a água de coco, também repõe os sais minerais. Eu entendo que com a náusea fica difícil mesmo de se alimentar, mas é importante ter muitos nutrientes para combater a febre e até o vírus. A orientação é fracionar as refeições. Comer de duas em duas horas. Ah, e também evite alimentos com frituras e gorduras, além de doces, em excesso. E sempre inclua alimentos ricos em proteínas, para auxiliar na imunidade. Tem as claras de ovos, frango, peixes, feijão, lentilha e grão de bico são fontes de proteína vegetal importantíssimas. Tem alimentos que não devem ser incluídos, porque contém uma substância chamada salicilato, que atrapalha a coagulação. Se você tiver com suspeita de dengue ou mesmo com a doença, evite batata, limão, maçã, melão, morango, uva, pepino, pimenta, tangerina, tomate. Essa é uma recomendação, gente, da Associação Brasileira de Nutrição e deve ser levada à risca. Você gostou das dicas? Me segue no meu perfil, arroba Sayuri Sato, com dois T's, e manda suas dúvidas sobre a dengue e também sobre outros temas. Eu posso responder a sua pergunta aqui no Fala Nutri. Até o próximo sábado. Tchau! Muito obrigado, Sayuri, nossa multiprofissional da TV Antena 10. Ela é apresentadora, jornalista, nutricionista, uma excelente profissional. Tchau! Tchau!